Contemplar um salmo de uma noite Essa canção celebra a grandeza do Senhor E alguém já definiu a grandeza de Deus como o conjunto dos atributos de Deus Que você possa celebrar juntamente com Deus Comentário Amém 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 Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A mim Teu anseio Do meu Salvo Amor É Que virá Me levar Se Onde Eu Para sempre Morar Temidos Na luz do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Meu Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Feliz Com Jesus Feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amor 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 Obrigado.